Canta, perto está o Senhor, a Ele um tempo erguei Como por um palácio, com graça no nome, feitos ao Rei dos Reis Canta, uma canção, eterno é Seu amor Quando a louvou, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Canta, perto está o Senhor, a Ele um tempo erguei Como por um palácio, com graça no nome, feitos ao Rei dos Reis Canta, uma canção, eterno é Seu amor Quando a louvou, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Deus, a vida em meio aos louvores, ficando nos santos Deus, a vida em meio aos louvores, ficando nos santos Canta, perto está o Senhor, a Ele um tempo erguei Louvou, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Viemos pra te adorar ao Senhor, com música e canto Estamos alegres Estamos alegres nos feitos do Pai A Ele louvamos Canta, perto está o Senhor, a Ele um tempo erguei Louvou no palácio, com graça no trono Vemos ao Rei dos Reis Canta, uma canção, eterno é Seu amor Quando a louvou, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai, de glória se enche, o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Obrigado.